Oi gente linda, a dica hoje é de saúde, isso mesmo gente, hoje eu vim falar do psilium, ai muita gente não conhece Mara, que será psilium? Ah gente, eu vou mostrar pra vocês, olha é o seguinte, o psilium ele é um pozinho, é de uma planta Mostra aqui ó, tá vendo? É esse pozinho aqui ó, eu coloquei num vidro, olha é o seguinte, eu vou falar quanto que custa o quilo desse psilium Custa 100 reais o quilo, eu comprei 200 e poucas gramas, deu 24 reais, não sei se tá dando pra ver aqui, mas acho que não vai dar não É 100 reais o quilo, isso daqui, o que o psilium vai fazer no seu organismo? Eu tô usando quase um mês gente, que maravilha, que maravilha E eu vou falar pra vocês pra que que serve gente, pra que que serve, então bora lá comigo, pra que que serve o psilium? Tá aqui ó, pra que que serve? Então eu vou deixar escrito também na descrição do vídeo, aí vocês vão lá ler certinho Pra que que serve? O psilium é uma fibra natural encontrada na casca de sementes de uma planta chamada plantago ovata Isso mesmo, olha o nome da planta, essa fibra tem a capacidade de aumentar até 20 vezes em contato com o líquido Com o líquido, ela aumenta 20 vezes de tamanho, ela vira, ela fica gelatinosa, ela aumenta de volume Pois apresenta alta absorvição, absorvição de água, olha só que maravilha gente Isso faz com que ela se torne uma excelente opção para quem busca um alimento que auxilia na Que auxilia na regulação do intestino, no emagrecimento e na prevenção de combate de algumas doenças que teremos a seguir Nossa, que maravilha hein, essa planta, olha gente, eu passo coisas boas pra você O psilium serve para regular o funcionamento do intestino, consequentemente gera inúmeros benefícios né Inicialmente ele é digerido pelo estômago, seguindo para o intestino onde absorve o excesso de água Amolecendo as fezes, estimulando o bom funcionamento normal, o intestino seu fica normal Sabendo que o intestino é considerado nosso segundo cérebro, mantendo saudável é fundamental para combater infecções Reduzir inflamações, prevenir doenças, olha só que maravilha O psilium, por ter ação direta no funcionamento intestinal, auxilia no tratamento de constipação, diarreia, colite e doença do decrom Que é uma doença, ele auxilia no processo de emagrecimento da manutenção dos níveis de colesterol e açúcar no sangue Então gente, eu vou deixar tudo escrito, então eu vou explicar aqui uma coisinha pra vocês Vou desligar aqui, então é o seguinte Quando o psilium, ele vai para o seu estômago, ele vai inchar, ele vai inchar Você tem que tomar isso antes das refeições, das principais refeições Pode ser antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar É vendido em cápsula também, que eu tenho até em cápsula Mas aqui na minha cidade vende o pó, que é mais eficaz ainda Em contato com o seu estômago, ele vai inchar Ele vai inchar e vai te dar saciedade você tomando antes das refeições E vai te ajudar no bom funcionamento do intestino, em tudo gente Ele vai absorver todas as gorduras dos alimentos e vai sair nas fezes, como explicado Então esse pó aqui gente, é maravilhoso, dessa planta que eu falei pra vocês Então, vou mostrar pra vocês como que funciona aqui Vocês antes da refeição, vai pegar água, pode ser gelada, pode ser temperatura normal Não precisa encher o copo de água não, vou até tirar um pouquinho daqui Eu vou mostrar pra vocês como que funciona o psilium E ele também, ó, como eu li pra vocês, ajuda no colesterol e abaixar o nível de açúcar no sangue Eu tô fazendo uso um mês, a pele gente, agradece também E a saciedade que te dá, nossa, é demais Vocês vão pegar uma colher de sopa do psilium Eu já tomei o meu, mas eu vou fazer pra vocês aqui, tá? E vou colocar aqui dentro da água Coloquei aqui dentro da água, não coloquei? Agora vocês vão ver a mágica Eu vou misturar muito bem isso daqui, ó Vou misturar tudo aqui Vocês vão ver o que que vai acontecer Gente, assim que você misturar na água, você vai tomar Quando ele cair no seu estômago, você vai ver o que vai acontecer Ele vai, ó, ele vai ficando encorpado Olha, vocês vão ver como que ele vai ficar Ó, ele já tá engrossando Ele vai fazer isso lá no seu estômago E quando você comer alguma coisa, líquida, ele vai absorver tudo e vai jogar, ó Embora Olha aqui que ele tá virando Uma geleia Uma geleia, gente É inacreditável Então, quando você misturar na água, você já toma ele Porque assim que ele ficar lá no estômago, ele vai ficar assim, ó Ó, ele vai ficar assim E o que que vai acontecer? Vai te dar saciedade? Você não vai sentir fome Nossa, é uma maravilha! Então, você pode usar três vezes por dia Antes do café da manhã, antes do almoço e antes do jantar Apesar que o café da manhã não tem tantas coisas gordurosas O que tem mais como óleo, que a gente faz os alimentos, alguma coisa, né? Então, você tomando antes do almoço, do jantar Vai fazer aquele resultado E você vai... Olha aqui, gente Dá uma olhada Como que ficou? É assim que vai ficar no teu estômago Vocês viram o psyllium como funciona? É maravilhoso! Eu tô usando há um mês E agora eu vim falar pra vocês Que isso daqui, gente Dá resultado O seu intestino vai ficar uma maravilha Você não vai ficar com aquele abdômen inchado É maravilhoso! Vocês precisam usar Mara, mas aonde que eu vou encontrar? Vocês podem usar a cápsula Mas eu prefiro comprando o pó O pó Pra usar assim, ó Então, se você demorar muito pra usar Ele vai ficar assim Ele vai... Olha só Como que ele vai ficando? Olha só Desse jeito Ele vai ficar lá E ele vai fazer aquela limpeza Uh! Vai ser maravilhoso pra vocês Eu já falei Que aqui no meu canal eu só trago coisas boas Aí, gente O pó do psyllium Que é essa planta Que é vendida em forma de pó Eu comprei numa casa Numa loja de produtos naturais Vocês que moram aqui em Rio Preto Perto da rodoviária Fica até essa loja de produtos naturais É maravilhoso isso Então faça uso disso daqui, gente É maravilha! O seu organismo vai agradecer É muito bom mesmo Eu tô muito feliz em falar isso Assim pra vocês Olha aqui Ó, ó Ela vai aumentando Ela vai aumentando Aumenta 20 vezes o tamanho dela Então você vai ficar com aquele estômago Assim, aquela saciedade que você comeu Você tá vendo, Nubia? Aqui, ó Olha como que fica, ó Faz perder o apetite Assim você não come muito Olha aqui, ó Olha como que fica Vocês nunca viram isso, né? Olha só a mágica Você pode tomar Você bebe Você bebe Falando o que é a minha nora Você bebe Misturando a água Uma colher de sopa E assim que ela ficar no seu estômago Ela vai ficar assim E antes das refeições Aí você vai perder o apetite Além de tudo É um laxante natural Olha aqui Vocês já viram isso? Ó, ó Olha aqui É inacreditável Gente, eu tô assim Eu tô amando Realmente Eu fico sem fome Sem fome Muito sem A gente fica sem apetite Olha, gente E o que mais assim O intestino É demais É demais O intestino funcionando Tudo fica bem Olha, espero que vocês tenham gostado Dessa dica De saúde, né? Maravilhosa Espero mesmo Eu sempre vou trazer Coisas boas Eu só trago coisas aqui no meu canal Que tem procedências boas, gente Pra vocês Aguardem Que vem mais coisa por aí Mara Mas se eu quiser comer assim Eu posso? Pode sim Ó Pode Não tem gosto de nada De nada Mas eu aconselho Você tomar com a água E assim ela vai inchando Ela vai pegando tudo que tem lá As gorduras De alimentos e tal E vai jogar tudo fora Então, gente Espero que vocês tenham gostado Até a próxima dica Fiquem atentos aí Eu tenho certeza Que vocês vão correr atrás De comprar O Psylium Em pó Que é maravilhoso Então, nas casas De produtos naturais Vocês vão encontrar E no mercado livre Também vocês vão encontrar Pra vender Então, gente Espero que vocês encontrem Aí na tua cidade Vou ficando por aqui Espero, né Que vocês tenham gostado Dessa dica maravilhosa Pra reduzir colesterol Açúcar no sangue, ó E a pele, ó, gente Dá uma olhada Olha a pele Fica maravilhosa Divino Cabelo Tudo Tudo funciona bem Então, gente Beijos da Maracapio E até a próxima Que o bom Deus abençoe a todos A gente quer estar Tchau Fique A cebo P黃 A cebo Legenda Adriana Zanotto